O melhor plano da Brasil Paralelo, livre de impostos. Aproveite a promoção e garanta mais de 500 reais de desconto. Assine agora e torne-se membro. O seu debate, famoso debate seu com o Nando Moura, no programa Inteligência Limitada, alguma lição você extraiu desse debate? Extraio. Extraio uma lição de que, muitas das vezes, você... Existe aquela passagem que fala não jogar a pérola aos porcos, né? Muitos acreditavam que eu estaria fazendo isso quando eu iria até o Nando Moura. Por ele ser uma pessoa realmente de difícil diálogo, né? O que eu pude aprender ali é que, muitas das vezes, você deve fazer como o Olavo disse. É expor a pessoa publicamente, porque no backstage, nos bastidores, ele me chamava para o debate com uma ânsia muito grande. Ele me chamava com um tom muito forte, me chamando de servo de satanás, me chamando com todos os adjetivos pejorativos possíveis. E eu, na minha, esperando o momento certo. E ali eu tive que ter uma atitude mais incisiva, porque, caso contrário, ele iria crescer, ele iria fazer um corte e ia ganhar a narrativa, porque eles trabalham dessa forma. Enquanto a gente, muitas das vezes, não tem a estratégia política de narrativas, como a esquerda e a nova esquerda tem, eles são muito bons em propaganda. Então, eu sabia que ele ia utilizar isso em prol dele. Então, eu fui muito sincero em... Eu vou ser, sim, um pouco mais incisivo com ele. Se ele falar mais alto, eu falo mais alto e assim por diante, porque, dessa forma, eu vou conseguir expor a verdadeira face dele. De que, nos bastidores, ele me chama de servo de satanás, me chama de várias coisas, mas, ali na frente, estava lendo versículos para mim. Então, eu quase converti o Nando Moura. Ele conseguiu fazer com que ele se tornasse um cristão. Ele estava lendo para mim. Então, a hipocrisia das pessoas, uma hora, ela é trazida à tona. Então, eu quis trazer isso para as pessoas. Olha, aquilo que eu sou nos bastidores, eu sou também no público. Aquilo que eu sou no privado, eu sou também no público. Ele, não. Então, o debate está lá para todo mundo ver que, por mais que eu possa ter cometido algum excesso, eu também não sou perfeito, não sou uma pessoa que não consegue dar um passo atrás e reconhecer as coisas, mas eu acredito que aquele debate, por onde eu vou no Brasil, as pessoas comemoram por ter demonstrado a verdadeira face de um canalha. E aí E aí E aí